Melhores momentos de Detroit Lions e Los Angeles Rams não tem como o primeiro Sunday Night do ano ser melhor do que com uma revanche dos playoffs. E quem abriu o placar primeiro foi o time visitante, com o kicker calor e escolha de sexta rodada Joshua Carey, que acerta o seu primeiro de 41 jardas. O Lions responde rapidamente, avança o campo e coloca o seu kicker calor para acertar o seu primeiro chute de 25 jardas, Jake Bates com sucesso empatando o jogo. O primeiro turnover da partida veio nessa quarta descida, os Rams arriscam, mas Cooper Cup não consegue segurar a bola e o Lions recupera a posse nesse meio do segundo quarto. Logo na jogada seguinte, Jared Goff encontra Jameson Williams, que dispara com muita velocidade, entrando no campo de ataque. Chegando muito próximos a goal line, a decisão agora é entregar a bola para o segundo anista de Amir Gibbs, que luta contra os tackles e consegue entrar na endzone depois de muito esforço. Primeiro touchdown do jogo. Os Rams respondem rápido e caminham até o fundo do campo. Matthew Stafford se prepara para um passe e acaba lançando uma interceptação dentro da endzone. É raro ver o quarterback veterano devolvendo a bola para os adversários nessa altura do campo. Créditos ao safety Kirby Joseph, que se posicionou muito bem e conseguiu roubar a bola dos Rams. Já no terceiro quarto da partida, quem tem a posse é o Detroit Lions. E Jared Goff resolve soltar o braço para o seu recebedor Jameson Williams, que é conhecido pela sua velocidade. E ele marca um touchdown, aumentando ainda mais a vantagem dos Lions no começo do segundo tempo. Foi aí que o Rams acordou para o jogo e depois de um drive muito consistente, Matthew Stafford entrega a bola para Kyron Williams para ele marcar o seu primeiro touchdown, diminuindo a vantagem para o time visitante. 17 a 10 para os Lions. Finalzinho de terceiro quarto, quem tem a bola novamente é o Los Angeles Rams. E Matthew Stafford encontra o seu recebedor Tyler Johnson, que dispara para um ganho enorme depois da recepção. Foram 63 jardas no total para o jogador que foi quinta rodada em 2020. O drive continuou firme até chegar na red zone. Numa segunda para gol, Matthew Stafford entrega a bola para Jordan Whittingham, o calouro, e ele consegue cruzar a linha do gol. Acontece que nessa jogada, aconteceu uma segurada da sua linha ofensiva. E o Rams teve que se contentar com mais um fio de gol. E o calouro Joshua Kari acerta mais um, dessa vez de 26 jardas, diminuindo a vantagem dos Lions. No drive seguinte, já no campo de ataque, Jared Goff faz uma leitura errada e acaba lançando uma interceptação para o safety John Johnson. É a oportunidade de ouro do Rams virar o jogo. E são nesses momentos que os grandes jogadores aparecem. Matthew Stafford encontra Cooper Cup quase na sideline e ele faz uma recepção simplesmente sensacional. No replay, dá para ver que ele colocou os dois pés dentro do campo. Depois de uma jogada como essa, a campanha tinha que terminar com um touchdown de Cooper Cup. Ele faz aquela movimentação antes do snap, distraindo o defensor. E consegue receber a bola com um caminho livre até a end zone. Agora, quem está na frente no placar é o time visitante. 20 a 17 para os Rams. Depois de um bom drive, o Detroit Lions ainda consegue posicionar o seu kicker Jake Bates para mais um field goal. E ele converte, levando o jogo para a prorrogação. Quem ganhou a disputa e vai começar com a bola na prorrogação é o Detroit Lions. E logo na primeira jogada, Jared Goff entrega para o seu recebedor Khalif Raymond, que ganha 13 jardas para abrir o tempo extra. 6 jogadas e 57 jardas depois, os Lions estavam na cara da end zone. E Jared Goff faz o handoff para David Montgomery, que faz o touchdown com facilidade. Garantindo a vitória do time mandante no Ford Field. O Los Angeles Rams, apesar de esboçar uma reação na segunda metade, nem teve a chance de entrar com seu ataque em campo na prorrogação. Já o Lions confirmou ser o favorito em casa.